Desculpa do violeiro Desculpa da traição É o vestido da empregada A desculpa do poeta É o coração amoroso Desculpa da nota baixa É o professor rigoroso Desculpa do esfomeado Já é a hora do almoço A omissão da verdade Desculpa do mentiroso Desculpa da separada É o marido ciumento A desculpa do calbói É o touro violento Desculpa do empregado Gira em torno do aumento A desculpa de um burro É o pai ser um juvento Desculpa do mulher em poe É a mulher no seu pé Desculpa do rei do gato Foi o preço do café Desculpa do peão ruim É a tropa pangaré Desculpa do bom chifrudo É que é guampa Pro tereré É a mulher em torna Desculpa do ato Desculpa do matrário Desculpa do aflouso Desculpa do paciência Desculpa do paciência A mulher em torna